Oi pessoal, tudo bem com vocês minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Minha gente, hoje eu vou cuidar aqui dessa mandioca e eu trouxe vocês comigo pra gente se animar porque quando eu tô com vocês, na companhia de vocês, eu faço as coisas bem mais rápido, sabe? E mais animada, né? Porque vocês passam energia boa aqui pra mim e rapidinho tudo vai fluindo por aqui. Então hoje eu vou cuidar aqui dessa mandioca que eu quero tirar a massa dela pra mim fazer bolo e beiju e também tirar o polvilho, né? Polvilho caseiro, gente. É bom que eu já mostro pra vocês o processo de como tirar o polvilho. E aí eu vou aproveitar a massa dela pra me fazer bolo e beiju. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Se você se sentir no coração, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa um like pra mim, tá bom minha gente? E que Jesus retribua vocês com as bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu vou cuidar aqui, gente. Vou tirar a casca dela. Vou deixar tudo limpinha. E depois eu vou cortar ela, porque a forma tradicional de fazer o... de tirar a massa da mandioca é ralando, né? Mas ralar, gente, demora demais. Eu até já fiz ralada também. Mas hoje eu tô mais escorreria aqui. Então eu vou fazer no liquidificador que é mais rápido. Mas a forma tradicional é ralando, né? E aí... Eu vou fazer aqui. Mostrar pra vocês o processo de como tira o polvilho, né? E já aproveito aqui a massa. Vamos fazer um bolo. Aqui no Norte de Minas, gente, nós falamos mandioca. Mas varia, né? De região. Tem região que é aipim. Tem região que é macaxeira. Né? E deve ter até outros nomes também, né? Mas aqui pra nós é mandioca. Eu trouxe da roça. Olha o tanto de ovo, gente, que eu trouxe da roça também. Olha que beleza. As galinhas tá botando... Ó, dá pra vocês ver? As galinhas tá botando a peça. Ali é a acerola, mas as acerolas é daqui de casa. Da casa da cidade mesmo. Ó. Aí, gente, já casquei ela todinha. Agora, gente, eu vou picar... Porque... Pra bater no listecador, eu gosto de picar bem pequenininho pra facilitar. Então, agora eu vou picar ela aqui todinha, menorzinha. Bem pequenininha, assim, ó. Aí eu já vou tirando a fibra que tem aqui no meio, porque eu não gosto de... De bater a fibra. E eu vou picar tudo assim. Menorzinho, tá vendo? Aí, gente, piquei ela todinha, pequenininha, ó. Pra ficar melhor pra colocar no listecador. E agora eu vou bater. Pronto, agora, gente, eu vou bater. Vou botar ela aqui no listecador. E vou colocar um pouco de água. Nossa, gente, assim é bem mais prático do que... Ralando. Às vezes eu faço ralando. Mas demora demais, sabe? Aí aqui vai colocando água, ó. Porque tem que colocar água, sabe? Não precisa ser muito. Mas tem que colocar. E agora bater. Pronto. Agora, gente, é o seguinte. Ó. Aqui, eu tenho um paninho bem limpinho, tá vendo? Esse pano é que eu uso pra... Fazer... Queijo. Pra coar a massa do queijo, né? E aqui, ó. Eu vou coar a minha massa nesse paninho aqui. Ó, tá vendo? Bem batidinho. Agora eu vou torcer aqui a massa. Porque essa água que vai... Coar aqui, ó. É dela que vai... Ficar o polvilho no fundo da vasilha, tá vendo? Então, eu vou torcer bem aqui. E o polvilho vai decantar... Aí no fundo. Aqui tem que apertar bem... Pra massa ficar bem... Sequinha. Porque eu quero fazer um beiju dela também. E a outra eu vou fazer um bolo. Aí, gente, eu já torci bem a massa, ó. Ficou bem sequinha. Agora, ela já tá pronta. Ó, a água que soltou. Essa água aqui vai decantar o polvilho lá no fundo, tá vendo? Ó, já tá até decantando, tá vendo? Tá começando. Mas aí, essa aqui demora um tempinho. Então... Aqui tá a massa. Olha que gracinha, gente. Isso aqui pra fazer um bolo de mandioca. Um beiju. Fica maravilhoso, ó. Agora eu vou passar ela aqui pra vasilha. Olha que beleza. Branquinha. Ai, gente. Deus é muito maravilhoso, né? Eu acho incrível essa transformação dos alimentos. Porque, olha pra você ver. Com a mandioca dá pra gente fazer tanta coisa, né, gente? Dá pra usar essa massa pra fazer beiju. Essa massa aqui também é a base pra fazer a farinha de mandioca. É claro que aqui eu tô fazendo, dando pra vocês uma opção aqui caseira, né? Mas tem as oficinas grandes de farinha, né? E a mandioca é a base pra fazer a farinha, pra fazer o beiju, né? A transformação dos alimentos é maravilhosa. Eu fico encantada com as maravilhas que Deus deixou pra nós. Aí, aqui eu vou usar essa massa pra eu fazer um beiju. E vou usar também pra eu fazer um bolo de mandioca que fica uma delícia. Pronto, gente. Terminei a massa. Nossa, deu essa vasilha. É bem grande, ó. De massa. Tem mais de um quilo aqui, com certeza. Aí, eu vou deixar aqui, porque eu vou... Nem vou guardar, não, porque eu vou fazer um bolo pra gente lanchar. Daqui a pouco já tá na hora do café mesmo. Então, eu vou fazer um bolo de mandioca. Aqui tá a água, né? Decantando, ó. Tá vendo? Começou. Mas aqui tem que esperar bem. Demora bastante. Então, enquanto ela decanta aqui pra eu mostrar pra vocês, eu vou fazer um bolinho aqui pro nosso lanche. E a água fica amareladinha assim mesmo, gente. É natural da mandioca, tá vendo? Mas o polvilho vai ficar branquinho. Porque essa água, depois eu vou descartar ela. Aí, gente, enquanto o meu polvilho decanta lá, eu vou fazer o bolo aqui de mandioca. Aqui eu tenho três ovos, uma xícara de açúcar, vou botar uma pitada de sal, uma colherinha de fermento, porque eu não quero que ele fica... Eu gosto de colocar o fermento pra ele ficar mais soltinho. A medida da massa da mandioca, gente, hoje eu vou colocar três xícaras, porque o meu bolo de mandioca é duas xícaras de massa de mandioca e uma de farinha de trigo. Porque eu não gosto que ele fique tão com aquele aspecto de pudim, sabe? Mas como eu tô sem farinha de trigo hoje, então eu vou fazer só com a massa da mandioca. Então, no caso, eu vou colocar três xícaras. Mas aí vai de gosto. Quem não importa que ele fique tão colentinho, né? Com aquele aspecto mais de pudim, pode usar só a massa da mandioca. Mas eu, particularmente, gosto de botar uma xícara de farinha de trigo. Hoje eu não vou colocar porque eu tô sem. Então, esse bolo é super fácil, porque é botar tudo aqui no liquidificador, ó. Meus ovos estão bem grandes, tá vendo? Os ovos estão uma beleza. Trouxe bastante ovos lá da rosa. Aí, ó, primeiro eu bato os ovos. Ah, tá, gente, vou botar meia xícara de óleo também, que eu esqueci de falar. Mas vou colocar. Aí, primeiro eu bato aí no liquidificador os ovos, o açúcar. E o óleo. E aí, depois eu coloco... A massa. E o fermento royal. Já vou botar também a pitadinha de sal. Uma pitada assim, né? Vocês já estão acostumados. Todos os meus bolos têm uma pitada de sal. Porque eu gosto. Eu acho que realça, né? O doce. Então, vambora bater. Parei aqui pra me botar o leite, gente. Tava esquecendo. Eu tô aqui na cozinha aqui de fora. E aí, eu fui lá dentro pegar o leite. Eu vou colocar uma xícara bem cheia. Vou só um restinho aqui. Então, eu vou colocar. Como os ovos estavam grandes, eu vou colocar só essa xícara e mais esse pouquinho. Mas a medida exata é duas xícaras. Mas eu vou colocar só esse aí, senão dá muito bolo. Prontinho. Agora, eu vou botar a massa da mandioca. Vou botar três xícaras. Uma. Já foi, né? Agora, mais uma. Vou dar uma batida aqui, gente. Depois eu coloco a outra. Aí, dei uma batida. Pra não pesar tanto o liquidificador, né? E agora, a última. Três xícaras. Agora, eu já vou... Colocar o fermento. Eu vou colocar uma colher, mas eu... Gente... Eu botei tudo aí, mas só tinha um pouquinho, tá? Dava mais ou menos uma colher. Tem gente que nem coloca o fermento, mas eu gosto de colocar porque... Pra soltar um pouquinho. Agora, pronto. Agora, é só bater aqui. Aí, eu já untei meu tabuleiro, gente. E agora, eu já vou... Olha que lindo que ficou a massa. Ficou amarelinha, porque... Batei esse negócio aqui já aqui. Porque eu não quero desperdiçar nada, né, gente? Porque... Não devemos desperdiçar nada. Então, aqui meu tabuleiro já tá untado. Eu vou despejar a massa aí, ó. Meu forno já tá ligado, mas eu não falo o tempo, porque... Quer dizer, o tempo eu falo, né? Mas... Vareia de... De forno pra forno. Então, não tem assim... Quando tiver douradinho aí... Eu vou raspar aqui com o... Vou pegar ali a pazinha pra me raspar aqui. Mas aí, quando tiver douradinho... Já tá bom. Aqui, se quiser colocar coco também, pode colocar, que fica bom. Mas eu não vou colocar, porque... Eu não tenho coco ralado aqui hoje. E sobrou ainda esse tanto de massa aí, ó, gente. Aí eu vou ver se eu vou guardar ela pra fazer outro bolo. Ou se eu faço biju. E aqui eu vou colocar no forno e mostro pra vocês. Aqui, gente, meu polvilho já decantou. Ficou descansando aí, mais ou menos... Uma hora. E aí, agora eu já vou... Dispensar aqui essa água. Porque o polvilho já tá lá no fundo, tá vendo? Agora eu dispenso essa água. E aí... Esse aqui no fundo é o polvilho. Que agora eu vou... Tirar ele daqui. Do fundo dessa vasilha. Porque essa vasilha tá muito grande, né? Tá vendo? Aqui é o polvilho. Só que aqui ele tá bem fresco ainda, né? Então, eu vou deixar ele secar um pouquinho. Eu não vou deixar secar muito, não. Porque eu quero guardar ele pra eu fazer tapioca. Mas eu vou deixar no sol um pouquinho, pra ele dar mais uma enxugada. Aqui, minha gente, meu polvilho já tá no ponto que eu vou guardar. Eu deixei ele no sol, gente. Só uns 20 minutinhos. E ele já ficou assim, tá vendo? Já... Tá... Ele não tá seco. Ele tá úmido. Mas ele tá no ponto que eu quero guardar, porque eu vou fazer tapioca com ele. Então, eu coloco ele assim, na geladeira. Já no ponto de fazer a tapioca. Porque aí facilita, porque na hora não precisa ficar molhando, né? Então, tá aqui o meu polvilho. E aqui, né? Dá pra fazer tapioca. Já vou botar aqui na minha latinha. Aproveitar que ela já tava até vazia, gente. Tá vendo? Eu já ia ter que comprar. E aí, agora eu já não vou comprar mais. Porque eu fiz o meu polvilho caseiro. Aí, gente, aqui dá pra fazer tapioca. Dá pra fazer... Pão de queijo, né? Dá pra fazer... Esse aqui é o polvilho legítimo, né? Tudo que for fazer que é de polvilho, pode estar usando aqui o polvilho caseiro. Tá vendo, gente? Olha que beleza. Branquinho, gente. Muito, muito bom. Melhor do que o de mercado, né? Porque eu, particularmente, prefiro o polvilho caseiro do que o de mercado. Então, eu vou guardar. Aí, gente, aqui o bolo ficou pronto. Nós já até comemos um pouco, ó. Ele ficou fininho, gente. Porque o bolo de mandioca, ele não cresce tanto, não, né? Mesmo colocando fermento, mas ficou uma delícia esse bolo, gente. Aí, pra ele ficar mais grossinho, eu teria que ter colocado num tabuleiro menor. Mas não tem problema, porque é só pra gente aqui em casa mesmo. Tá ótimo. Ficou maravilhoso esse bolo. Muito, muito bom. E, gente, então... Eu vou terminar de guardar aqui meu polvilho e já vou ficando por aqui com esse vídeo, tá, minha gente? Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom, minha gente? Todos vocês que usam o precioso tempo de vocês pra estar aqui me emprestigiando, deixando o carinho de vocês aqui. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um e que Jesus possa retribuir a vocês com as bênçãos, tá? Sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, tá? Eu sou muito feliz por ter vocês aqui. Gratidão a todos vocês e logo mais a gente se encontra num próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. Que Jesus abençoe e guarde todos nós.